Bem, voltamos agora com Godoy na academia. Hoje, Godoy falará de uma receita clássica do pão fitness. Então fala pra gente, Godoy, fala pra gente como que é esse pão fitness aí. Olha, gente, esse pão fitness, você pode substituir qualquer refeição por ele. Porque essa porra vai tanta farinha que vai encher a sua barriga. É o seguinte. Você pega um pote. Primeiro você separa uma frigideira funda. Sabe aquela que tem a bordinha um pouquinho maior? Vai que eu tô fazendo simulação pras pessoas. Ah, tá, tá, tá. Você separa uma frigideira um pouquinho maior com a bordinha assim funda. Aí você põe um pote em cima da mesa e coloca de uma xícara e meia a duas de farinha de rosca. Não pode ser outra farinha, tem que ser farinha de rosca. Exatamente, isso aí. Aí você coloca duas colheres de água. Duas colheres de sopa de água. Aí você coloca, dependendo do seu gosto pra ovo, um ou dois ovos. Você quebra o ovo e põe lá na farinha. Aí você mistura a farinha, a água e o ovo. Vai virar um vomitinho. Porque a farinha de rosca é meio marrom, vai virar um cocôzinho ali. Aí você mexeu bastante. Você coloca sal, pimenta, a gosto, ao seu gosto. Aí que vem a novidade. Aí que vem aquele toque que vai fazer assim, ó. Se você quiser salgada, você pega um monte de frango desfiado e joga no meio dessa massa e mistura. Se você quiser doce, você pega uma ou duas bananas. Amassa bem as bananas e joga nessa massinha aí também. E mistura tudo. E antes de colocar na frigideira, você coloca duas colheres de sobremesa, ou uma e meia de sobremesa, de fermento, em pó. Aí misturou tudo lá, misturou tudo, tá, pá, 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 misturou. Esquentou, coloca um tapinha de azeite na frigideira só pra não grudar. Aí o que você faz? Você joga essa massa lá. Colocou o fermento, jogou a massa na frigideira. Aí você pega uma tampa, coloca na... Por isso que eu falei da frigideira funda, com a borda. Você coloca a tampa. E deixa lá uns dois, três minutos. Aí você vai olhando, você vai pegando a espátula assim e vai passando por baixo. Só pra não dar aquela grudada. Porque ela vai virar tipo uma panqueca gorda, uns três dedos de panqueca. De altura. Por quê? Por causa do fermento, lógico. Aí você deixa ela tampada. De dois em dois minutos você vai dando uma olhada. A hora que você levantar com a espátula assim, a panquequinha, você vê que deu aquela douradinha embaixo, você vira. Você dá aquela virada no negócio. E faz a mesma coisa do outro lado. Em uns cinco, seis minutinhos, tá pronto. Você põe no prato e come. Aí vai ser uma delícia. Aí você está pronto a sua refeição. Você comeu, você ficou fitness. Você foi pra academia. Você ficou bombado. Com bola. Ou sem bola. E comeu o pão fitness. Essa é a receita do pão fitness. Salgado você põe frango. E doce você põe uma banana amassada, uma fruta, qualquer coisa. É isso aí.